Gente, estou aqui de volta, esse é o Vlog 2 E hoje está aqui na piscina Fala oi, gente Oi, gente Então, olha O outro vídeo Foi um vídeo muito pequeno, por isso eu vim receber Eu recebi Eu percebi fazer outro vídeo Para vocês Então Então, estou aqui no Hotel Valentino Hotel Valentino Estou aqui, olha Nesse solzão Estou aqui deitada E ali está o pai Opa, oi Oi Então, gente, aqueles são Meu pai e a Selma O outro vídeo foi um vídeo bem curto Então, por isso que eu resolvi fazer a parte 2 Vou mostrar a vocês tudo o que tem Aqui tem essas cadeiras As mesas Tem a piscina Tem o coqueirão aqui Tem também essa parte super linda Aquela parte ali, olha Linda Tem as mesas onde nós estamos Nós estamos aqui, olha Aqui Minha toalha, meu óculos Aqui minha toalha Sentar aqui Então, oi Esse foi o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau